Salve, galera! Tamo aqui novamente com mais um vídeo pra vocês. Seja bem-vindo ao canal Games Deni, galera! Bom, família, desculpa ter demorado tanto pra trazer vídeo pra vocês aí. Três dias sem vídeo, mas é que eu tava numa viagem, hein, mano? Então eu não consegui trazer vídeo antes pra vocês, beleza? Mas, galera, o que importa é que a gente tá vindo com vídeo novo aqui. E se você já curtiu, mano, estoura o dedo no like, comenta aqui embaixo e deixa o seu se inscrever aqui embaixo no rodapé do vídeo. Se você for com o mouse, até no canto direito ali, você vai ver um botãozinho inscreva-se. Clicou ali, mano, você tá inscrito no canal e ativa o sininho para todos e sempre será notificado de todos os vídeos novos que vir aqui no canal, galera. Bom, então fica ligado, mano, e vamos pra o que interessa. Bom, galera, o nosso time é de meio milhão, mano. Na verdade, um pouco mais, seiscentos e poucos mil, mas... O título da Thumb será esse, né, mano? Time de meio milhão. A gente tirou o Kantê esses dias atrás, então eu fiz uma grana com o Kantê, mano. Eu fiquei numa felicidade enorme quando eu tirei o Kantê, véi. O vídeo da minha felicidade está no meu Instagram. Se você quiser, me segue no Instagram lá, no ícone que tá no banner do canal ou, se não, na descrição do vídeo que também tem o link direto pra lá, beleza? Bom, galera, sem mais delongas, não vou falar como eu consegui as coisas e tal. Isso tá no vídeo anterior, então assiste lá. Tá passando aqui no card, beleza? Mano, vamos lá, então. Bom, galera, deixa eu ir lá na central de transferência. Os jogadores estão todos comprados, galera. Eu esperei cair um pouco o preço deles, mas não adiantou muita coisa. Até porque pra gente pegar mais barato, a gente tem que pegar ele na madrugada, entre domingo pra segunda-feira, né, galera? Ou você pega na madrugada de domingo, ali pra segunda, tipo, 3 horas, 4 horas da manhã, ou tu pega na segunda-feira bem cedinho, cara, que é onde a galera começa a sniper os caras, a jogar os caras mais barato e tal. Então fica bem mais fácil de sniper, não, desculpa. A jogar os caras, acertar os caras mais barato. Então daí você acaba comprando eles mais em conta. Mas mesmo assim, a maioria deles, cara, eu comprei mais em conta do que o valor do Futebeam. Então, até então, tá compensando, tá ligado? Então vamos lá, vamos lá, sem enrolação. Os caras que eu paguei mais caro, cara, foi o Rashford e o Werner, cara. Eles, eu paguei super caro neles, mano. Mas, bom, eu vou mandar esses caras pra lá. O resto a gente já tem, tá lá no nosso clube. E já fica mais fácil pra gente poder montar o time. Então não vou ficar enrolando muito, tá? Esses caras eram o que eu precisava pra montar o time. O time de meio milhão que eu tanto tava querendo, galera. E agora a gente vai montar esse time. E vamos ver como é que vai jogar essa máquina. Eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês dessa máquina jogando no Division Rivals, cara. Eu quero ver nós ir pra WL, rapaz. Semana que vem, mano. Você é louco, cachorreira. Bom, vamos lá então. Demorou. Então não precisa entrar no jogar. Vamos lá no elenco. Dá mais fácil. Eu comprei o Alisson antes. Eu comprei o Alisson na sexta-feira. Paguei mais em conta nele também. Paguei 79 mil, cara. Ele tava por 100 até 3 dias atrás, tá ligado? Tipo, eu comprei na sexta. Na terça-feira o cara tava custando 100 mil, cara. Então eu paguei 79, 30 mil a menos, pô. Já valeu o Diego Carlos, cara. É, o Diego Carlos que eu paguei isso. 30 mil? Não lembro na real, cara. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu... A gente já tira essa dúvida. Não, eu paguei 16 mil e 500. Teve em um que eu paguei 30 mil, cara. Eu não lembro quem foi. Mas, bom, vamos colocar o Diego Carlos aqui, então. O Diego Carlos vai vir desse lado. O Eder militão desse. Vamos montar esse time máquina, malandro! Ele não vai fechar 100 de entrosamento, galera. Porque eu vou ter que pegar lealdade. 10 partidas com todo mundo aqui. Deixa eu ver se foi o Alex Teles que eu paguei 30 pau. Não foi o Alex Teles. Fechou. Eu vou montar aqui, galera. E depois eu vou falar o nome de todo mundo aqui pra vocês, beleza? Bom, o Ambi saca, né, velho? Cê é louco? O Ambi saca. Paguei 8 mil e pouco. Esse cara joga muito, velho. Cê é louco. Meia direita, a gente vai colocar o Troaré. A máquina de correr do time, galera. Volantão aqui. Deixa eu ver quem que é o Volantão. Volantão é o Fabinho. Acho que foi o Fabinho, não. O Fabinho eu paguei 17 mil. Pô, eu não tô acertando ninguém. Quanto que eu paguei, cara? Cê é louco, cachorreira. E aqui, galera, a gente vai colocar o Fabinho, mano. Vamos procurar o Fabinho aqui, então. Ah, não. Que mané, Fabinho. O Alan, caramba. O Fabinho a gente já colocou ali, mano. Tá aqui, ó. Aqui a gente coloca o Alan. Não, mano. Na verdade, eu vou trocar aqui. Eu vou trocar. Vou colocar o Fabinho pra cá e o Alan pra cá. Deixa eu ver se dá uma mudança. Não muda nada. Não muda nada. Não muda nada. Beleza. Na meia esquerda aqui, o nosso excelentíssimo Rashford. Esse cara joga muito, cara. Esse cara é o bichão. Bom, a gente vai colocar o Werner. O Herner. Esse daqui também. O bicho é zica da balada também. Custou uma fortuna. Eu fiquei entre colocar ele e o som, mano. O som, ele tem a habilidade de... Ele bateu um chute colocado muito bruto, né, cara? Um chute colocado muito picadilha das galáxias, né, véi? Mas eu acabei escolhendo o Werner pelo ritmo. O dribbling, sim, entendeu? Então, e até porque ele dá 10, né, cara? De entrosamento aqui entre a dama, o Alan e o Jesus aqui. E o som, ele vai dar 7, cara. Então, eu preferi colocar ele. Pode ser que ele talvez não seja tão funcional. Se ele não for tão funcional, a gente vende ele, pega o som. Ou, se der aí, conseguimos umas coins aí. Compramos o som, colocamos no lugar do Jesus ali. Vamos ver o que que dá, galera. Beleza? Galera, a formação do nosso time seria essa. Então, deixa eu ver se eu consigo melhorar alguma coisa aqui com o nosso manager. Mas eu acho que não vai dar pra melhorar nada, porque a gente já tá escolhendo um técnico aqui da mesma liga. A gente tá fazendo um time da liga inglesa, né, cara? Deixa eu ver, ó. Não tem ninguém aqui, mano. Não tem ninguém que adianta tentar. Porque, ó, ele vai dar 3%. Esse daqui também vai dar 3%. Então, eu vou deixar esse cara, porque ele é inglês 1. E tá na mesma situação dos nossos caras aqui, né, velho? A gente tem alguns aí que não são ingleses, mas... Mas a maioria deles é, então o entrosamento tá ficando legal ali. A gente pegando aí, fazendo os 10 jogos, ele vai pegar um entrosamento de mais um aí cada um, cara. E a gente vai... Na verdade, cada um não, né? Porque já tem uns que estão com 10. Mas esses que estão com 6, 7 aí, já vão pegar mais um. E vai fechar os 100 de entrosamento, beleza? A gente tá numa classificação 84, que tá excelente. A gente consegue jogar muito bem com essa classificação. Bom, galera, então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá o time, beleza? Eu vou falar o nome dos jogadores. Pra caso você quiser procurar aí, se você gostar dessa... Dessa criação de elenco aí, dessa estratégia de jogo, beleza? A gente tá usando uma formação 4-4-2 falsa, beleza? A gente tá usando aqui no gol o Alisson, mano. Na zaga, a gente tá usando o Eder Militão. E o Diego Carlos. Ambos brasileiros. Aqui na lateral esquerda, também brasileiro, o Alex Telles. E na lateral direita, o Ambissaka. Esse cara joga demais, cara. E aqui na meia direita, é estratégico porque corre muito. E faz uma boa... Faz uma boa liga de passe aqui. Entre o Alan e o Werner. Então eu coloquei o Adama, beleza? O Adama Troaré. Não tá caro mais. Aqui no volantão, a gente colocou o Alan. Esse cara aqui, você vai ter que mudar ele, cara. Porque você compra ele como meia central. Então você tem que transformar ele em volante, beleza? Aqui no ataque, vocês já sabem, é o Werner. O grande Werner, cara. Joga demais. Aqui também no ataque, o Jesus, cara. O Jesus também tá jogando muito. Beleza? Aqui o outro volante que a gente tem é o Fabinho, mano. Fabinho, grande volantão. Brasileiro também. E esse cara é um mito aqui no FIFA, né, cara? Eu acho que é um dos caras mais meta que tem no bagulho. A galera tá comprando o cara demais. É o Rashford. Tanto que esse cara aqui custou muita grana, velho. Deixa eu mostrar pra vocês quanto que esse cara custou. 239 mil, cara. Foi o cara mais caro do time, cara. Nem o Werner custou isso, velho. O Werner eu paguei 195 pila, cara. Esse cara aqui é um cara muito querido aí pela galera, pelos cifeiros. E, cara, quem tem time da Premier, compra esse cara, velho. Então, é isso daí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Deixa teu like aí pra ajudar a gente. E também, se puder, mano, me segue nas redes sociais. Estamos passando aqui embaixo no rodapé do vídeo, beleza? Eu conto com a sua inscrição. Conto com você me seguindo lá nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no canal. Eu vou postar o meu vídeo lá no Instagram, galera. Tirando o cantê do vídeo anterior lá, beleza? Pra vocês verem como que foi a felicidade da criança em tirar o cantê. Beleza? Eu vou indo nessa, então, galera. Valeu pela sua presença. Vou trazer um vídeo pra vocês do time jogando aí, beleza? Qualquer dia desses. Valeu, galera. Falou e fui. Até mais. Tchau.